A Eco Brasil Piscinas está no mercado há oito anos na cidade de Itupeva e no comando um empresário ousado, com muita experiência e conhecimento adquirido inclusive no exterior. Depois de mais de 30 anos atuando na indústria, desenvolvendo mercado, desenvolvendo novas tecnologias, viajei o mundo todo para conhecer esse mercado, para buscar realmente o que há de mais moderno, mais inovador de tecnologia no mundo todo. A gente resolveu trazer isso para o nosso consumidor local, para a gente poder trazer um pouco, transferir um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência para o dia a dia do consumidor. São piscinas, banheiras, spas e muito mais. Paulo fala sobre tudo o que é oferecido. Nosso carro-chefe ainda é piscina, hoje trabalhando com piscina de fibra, piscina de vinil, piscina de alvenaria. Estamos hoje com uma linha que atuamos bastante, que é a parte de spa, e energia solar, tanto energia solar renovável, como energia solar fotovoltaica, energia térmica para banho, e energia fotovoltaica para geração de energia elétrica. Eu sempre fui buscar tecnologia para poder levar para o consumidor final, o que há de mais moderno no mundo hoje. A Eco Brasil, com sua loja física, atende num raio de até 180 quilômetros, e em todo o Brasil, por meio da loja virtual. O site é o ecobrasilpiscinas.com.br. A empresa também está no Facebook, facebook.com.br. Com atendimento especializado, a empresa analisa o perfil dos clientes para poder adequar os produtos às necessidades deles. Hotel, academia, a academia precisa às vezes de uma piscina pronta para poder atender o consumidor final, a academia precisa de uma piscina aquecida para atender o consumidor final, o hotel precisa do aquecimento da água, o motel precisa da banho de hidromassagem, precisa do spa, energia solar para banho confortável para o seu cliente, e a Eco Brasil atendendo também esse mundo corporativo, além de consumidor final. A Eco Brasil Piscinas conquistou fidelidade e credibilidade nesses oito anos de existência, mas o empresário destaca que o negócio vai crescer ainda mais. Então o objetivo nosso não é atender o cliente apenas na área de lazer, na parte de aquecimento, é atender o cliente também na parte de acabamento, acabamento de médio luxo, de alto luxo, fino, sofisticado, e também a parte de pastilha, nós temos investido bastante nesse segmento, nós estamos hoje numa região aqui, no rádio de 180 quilômetros, a região mais rica do Brasil, é uma região em pleno crescimento, muito condomínio horizontal e vertical saindo da região, e a Eco Brasil tem que trazer produtos para atender esse mercado, que o mercado é um mercado que vem em plena expansão, e a gente precisa estar preparado para atender a demanda do mercado.